Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, já deixe esse like maravilhoso que tanto ajuda a gente e o cenário das criptomoedas realmente está muito difícil, tem muitas empresas que só querem te enganar, querem roubar o seu dinheiro e por conta disso eu vou já nesse começo aqui falar para vocês a respeito do robô de operações que eu utilizo, que é o da Neio que nele você só paga se você tiver lucro, porque até então o padrão de robôs normalmente é o seguinte você vai ter que pagar uma licença e ainda uma porcentagem do seu lucro, a Neio não, ela cobra apenas uma porcentagem do seu lucro e se inclusive você não estiver satisfeito com o serviço, você também é só não pagar e você segue normal, eles não vão pôr o seu nome no SPC Serasa e daí a Neio, ela não funciona como esse padrão, inclusive que muita gente acredita que é a melhor coisa de fazer você coloca o dinheiro lá na mão do robô e magicamente ele faz a operação, não é assim que funciona o robô ele é licenciado através de API pelas próprias corretoras de criptomoedas então o dinheiro não fica na posse do robô, o dinheiro que você for operar fica na posse das corretoras de criptomoedas que você decidir trabalhar, então você não deposita nada na conta do robô, só o que você for pagar se o robô te trouxer algum lucro enfim, a configuração é bem simples, se você quiser conhecer é o segundo link aí na descrição tendo dito isso, vamos aí ao vídeo e olha só, Binance vai comprar ativos da falida Voyager por mais de 1 bilhão de dólares então a Voyager afirma que selecionou a Binance US por conta da melhor e mais alta oferta por seus ativos a corretora Binance US, unidade americana da Binance Global, com sede em Palo Alto, Califórnia vai adquirir os ativos em criptomoedas da falida Voyager Digital LLC empresa cripto que está sob recuperação judicial nos Estados Unidos segundo o comunicado, a imprensa, a Voyager dessa segunda, a corretora comprará seus ativos por 1,022 bilhões de dólares o negócio, no entanto, não será oficialmente executado até que o Tribunal de Falências aprove o pedido da Voyager uma decisão que deve sair até 5 de janeiro a Voyager quebrou após levar um calote de 670 milhões de dólares no fundo Edge Crypto 3 Arrows Capital 3AC que por sua vez afundou com o colapso do ecossistema Terra Luna e gente, é mais um filhote aí da Terra Luna então o pessoal da Terra Luna começou com esse negócio aí de ter uma stablecoin, uma stablecoin né o pessoal fala, ah, stablecoin é algorítmica, mas pra mim stablecoin ela falhou miseravelmente como stablecoin, porque stablecoin é pra ser uma moeda estável então a Terra Luna foi uma das, um dos principais responsáveis pela queda do Bitcoin porque isso causou uma crise gigantesca, estava todo mundo ganhando dinheiro em cima disso esse 19% ao ano mostrou-se como algo insustentável porque assim, quando você fala, ah, tem um ativo aqui que você consegue ganhar 15, 20, 30 gente, eu já vi coisa de 1000%, 2000% ao ano em uma determinada moeda e eu vou dizer um negócio aqui pra vocês, isso é possível sim, é possível você fazer 1000% ao ano em um ativo não é zoeira, não é mentira, não é loucura da minha cabeça porque quando você está trabalhando com um ativo, uma criptomoeda ou um token, enfim e ele tem recurso pra te pagar 1000% ao ano isso significa que, no mínimo, esse ativo, ele vai estar disposto vai estar exposto a uma oscilação absurda, muito provavelmente pra baixo então, como esse token, ele vai passar por uma desvalorização muito forte e ele quer arrecadar investidores por consequência, ele incentiva o hold, incentiva a gente a querer deixar a moeda parada então, ele joga a rentabilidade lá pra cima pra tentar uma coisa compensar a outra e ele nunca vai conseguir compensar suficientemente ou vai fazer diretamente esses 1000% de lucro se converterem em um lucro absoluto ah não, o token ele fechou no 0 a 0 e a pessoa teve 1000% de lucro então, no fim das contas, se você der sorte esses 1000% de lucro, descontado da oscilação você vai fechar aí com 5, 10% no ano então, isso daí é algo plausível isso daí faz sentido e é claro, se você pega esses 1000% e depois de você ficar vários meses ganhando nesse ativo e ficar tendo a rentabilidade com liquidez diária durante bastante tempo aí o Bitcoin inverter e começar a subir e tudo mais puxar todo o mercado com ele, esse ativo valorizar aí sim, você talvez possa vislumbrar 1000% de valorização mas seria assim, um caso ímpar algo extremamente raro mas, ainda assim, seria possível acontecer e o que rolou em relação à Terra Luna é o seguinte, eles estavam querendo pagar 19% em dólar e isso é um negócio absurdo 20% de lucro ao ano em dólar quem faz isso é o Warren Buffett então, imagina, você põe um milhãozinho lá fica, pô cara, imagina só é muito dinheiro, é muita grana então, muita gente foi direto com sede ao pote e aquela velha história você, do cara menos instruído ao mais instruído se você fosse pedir conselho financeiro eu sei que conselho, ah, conselho se fosse bom você vendia e não, você comprava, né se vendia e não se dava mas, enfim, todo mundo sabe que a regra básica é a diversificação então, não tem como você justificar pô, ah, eu coloquei a maior parte do meu dinheiro nesse negócio não tem como você justificar uma queda que nem essa foi, sim, ganância foi uma cegueira causada por ganância conforme anunciado em outros momentos é, então, iniciada a investigação da FTX em relação ao dinheiro que ela financiou para a política então, olha isso aqui promotores do caso SBF investigam doações feitas aos principais membros do Partido Democrata dos Estados Unidos membros democratas do DNC e do DCCC e o congressista Haken Jeffries foram contatados pelos promotores do caso SBF para obter informações para ajudar nas investigações em andamento gente, eu digo e repito esse caso aí da FTX foi algo político sim, houve um esquema fraudulento ele criou uma empresa de empréstimo ele criava projeto para usar como um colateral ou como uma garantia para pegar empréstimo nessa empresa que ele criou daí ele usava essa grana para criar um outro projeto e de novo usava como garantia para pegar empréstimo de novo com a empresa que ele criou e assim sucessivamente parece aquele episódio do Chaves em que o Chaves vende churros para ele mesmo fingindo ser uma druga se você já assistiu, você vai saber do que eu estou falando mas é isso ele ficava pegando dinheiro emprestado com ele mesmo gerando supostos juros aí para os clientes de um dinheiro que não existia com isso ele juntava uma grana violenta e doava lá para o partido político para alimentar agendas, para alimentar objetivos e agora a galera está começando a investigar isso daí mas spoiler a gente não vai ter dentro de uma resposta oficial que tudo isso era feito para financiar esses partidos no máximo que isso daí vai ser como um objetivo secundário ou como uma coisa que aconteceu por acaso mas do meu ponto de vista esse era o objetivo principal de toda essa história e olha só governador eleito de São Paulo tem perfil no Twitter invadido para divulgar plataforma de criptomoedas mensagens pediam confiança em uma plataforma suspeita Tarcísio de Freitas já recuperou o controle da conta e apagou a mensagem dos golpistas então hoje virou moda toda vez um perfil é hackeado uma conta de alguém é hackeada para colocar um site duvidoso de criptomoedas dizendo coloque seu dinheiro aqui invista aqui enfim alguma coisa nesse sentido e claro que esse daqui ainda é um dos golpes mais bestas mais simples a gente já viu tanta coisa bem estruturada tanta coisa mirabolante por aí o próprio esquema da FTX já se mostrou como uma fraude gigantesca enganou tanta gente então um negócio como esse aqui praticamente não é nada pessoal tchau 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 tchau